O atual campeão do Tour de France, Egan Bernal, colombiano, ganhou a clássica de um dia Grand Piemont, 183 km. Para quem assistiu, para quem acompanhou, teve a oportunidade de observar a Ineos se comportando exatamente como nos tempos áureos da Sky. Lembrando que a equipe e empresa é a mesma, só houve a substituição do patrocinador, deixou de ser Sky, passou a ser Ineos. Mas durante a clássica, eles simplesmente destroçaram o pelotão. O último atleta que deu ritmo, quando já não tinha praticamente mais ninguém, foi o Sosa. E mesmo assim, o Egan Bernal quis forçar ainda mais o ritmo, foi para a vitória. Ivan Sosa chegou na segunda colocação. Eu acho que é uma oportunidade bem conveniente para falar um pouco sobre o que eu vou chamar de efeito Ineos. Por coincidência ou não, a Ineos se envolveu diretamente como patrocinadora. E não só como patrocinadora, eles se envolvem diretamente no processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento desses objetivos esportivos. Eles patrocinam três esportes diretamente. Ciclismo, vela e corrida. Os três, em algum momento da minha vida profissional de educação física, eu já tive envolvimento. Vela. Um dos primeiros lugares que eu trabalhei com o Zé Rubens Delia, que era uma clínica, uma academia, que cuidava principalmente de pilotos de automobilismo e velejadores. Então, eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar durante um tempo o treinamento do Robert Scheider, medalhista olímpico. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou amigo do Bruno Prada, medalhista olímpico, envolvido com a organização do Letape Brasil, com corrida naturalmente e com bike. Efeito Ineos. O que eles têm feito é cruzar todo o conhecimento, todo o know-how que eles têm para atingir coisas inimagináveis. Começando pelo ciclismo. A gente sabe da história da Sky com Braceford, que agora tem Jim Ratcliffe, fundador, presidente, CEO. E o Ratcliffe, ele é não só patrocinador, mas como ele é dono de um percentual presa, equipe de ciclismo, que tem o patrocínio da Ineos. Talvez seja o esporte que todo mundo esteja mais familiarizado com o quanto eles empenham em estratégia, tecnologia, treinamento. O sistema deles é totalmente diferente de todas as outras equipes. Para o bem ou para o mal, pode ser discutível, mas eles têm se mostrado extremamente bem-sucedidos. No que se diz respeito à corrida, a partir do momento que eles abraçaram o projeto, que inicialmente, quer dizer, inicialmente não, em 2017, com o patrocínio da Nike, chamava-se Break 2, que era o Eliud Kipchoge, que hoje já é um dos maiores corredores da história. Ele é o atual retentor do recorde da maratona, que se eu não me engano foi em 2018, o Berlim, 2 horas, 1 minuto, 38 segundos. Talvez ele quebrou o recorde da maratona e ele também, no Breaking 2, ele não conseguiu quebrar a barreira das 2 horas, mas ele fez em 2 horas e 25 segundos. Esse final de semana, em Viena, na Áustria, dentro do Challenge 159, patrocinado pela Ineos, ele vai fazer a tentativa de quebrar a barreira das 2 horas. No outro canal, no Samu Kaza Ref, eu vou falar um pouco mais sobre a maratona, sobre as comparações do quanto inimaginável é o que esse cara vai fazer. Toda a tecnologia envolvida disso, por que eles escolheram a Áustria, a Viena, além da história associada à quebra do recorde do tempo, da barreira da milha, abaixo de 4 minutos e etc., tem também a questão meteorológica. O terceiro esporte que eles patrocinam, time britânico, na America's Cup de 2021, eles vão navegar veleiro, que agora é o AC-75, que é um monocasco com aqueles foil, que são aquelas asas, até em 2013, no America's Cup, quando em alguns momentos o ser levantado pela força hidrodinâmica já era uma grande vantagem. No próximo America's Cup, que aconteceu na Baía de São Francisco, aqui nos Estados Unidos, eles já praticamente não tocavam na água, eles eram suspensos o tempo inteiro, e o AC-75, que vai ser disputado na America's Cup, o próximo, em 2021, eles estão patrocinando, eles abraçaram o projeto do time britânico, e o nome do veleiro será Britânia. E os veleiros, eles podem chegar, talvez, acho que eles quebrem a barreira dos 100 km por hora. É uma coisa assim, existe muita tecnologia. Então, para o Challenge 159, o time meteorológico escolheu Viena pelas condições. O Sir Braceford, ele estava durante o encontro da equipe do Challenge 159 com o Eliud Kipchoge, eu estava assistindo a conferência, o encontro da equipe, que é gigantesca. Para vocês terem ideia, o Eliud Kipchoge, ele terá 41 Pacers. Ele irá tentar quebrar o recorde num circuito de 9.6 km, serão 9 voltas, e ele terá o revezamento de dois times de Pacers por volta, para conseguir correr a 21 km por hora, o que é algo simplesmente astronômico. E o Braceford estava lá, sentadinho, numa cadeira, quietinho, quietinho naquele momento. Mas, com certeza, ele se envolveu num projeto de treinamento dessa história toda. Assim como o pessoal da aerodinâmica, eles estão cruzando informações. Vela, ciclismo, corrida. Esse efeito Ineos, eles já conseguiram atingir o primeiro objetivo, que é ganhar o Tour de France. Eu não duvido que Charlie de 159, o que eles determinaram, é que eles têm do dia 12 até o dia 18. Eles vão escolher o dia perfeito, o horário perfeito, as condições perfeitas, para o Kipchoge largar. E se ele correr abaixo de duas horas, ele vai fazer aquilo que durante muito tempo julgaram impossível. Com a ajuda do know-how do ciclismo, da própria corrida e da vela. E se eles ganharem o America's Cup com o Britânia, eu acho que fazem 70 anos que uma embarcação inglesa não ganha o America's Cup. Lembrando que o America's Cup, se eu não me engano, é o esporte mais antigo do planeta, onde você tem uma competição com taça, com troféu. Eu acho que é isso, o efeito Ineos é quebrar essas barreiras. Eu acho que o que mais ajuda nesses três esportes é especificamente o America's Cup. Porque o America's Cup é um dos esportes mais antigos, competitivos, e ao mesmo tempo é um dos mais inovadores. Por quê? Porque o time que ganha, no caso o Emirates New Zealand, da Nova Zelândia, que ganhou em 2017, eles apresentam o projeto do que será o próximo barco. Então é como se a Ineos, que ganhou o Tour de France, no ano seguinte eles apresentam o projeto de qual será a bicicleta. Se vai ter freio a disco, se não vai ter corrente, se vai ter sistema hidráulico, se vai ter sistema mecânico. E todas as outras equipes têm que correr atrás dessa tecnologia. Você cria algumas especificações e cada um constrói a sua bicicleta dentro daquelas especificações. Então dentro da vela, você tem um dos esportes mais antigos com maior liberdade de inovação. Enquanto no ciclismo, quando você troca de sistema de freio, todo mundo é contra. Eu acho que é isso. Efeito Ineos. O que vocês acham? Tchau. Bons treinos.